Boa tarde, crianças! Hoje é quarta-feira, dia 26 de maio de 2021. Nós vamos fazer essas atividades daqui hoje, o alfabeto em quadrinhas. O Pequeno Pato Pepito foi comprar uma paçoca e encontrou a letra P com a panela fazendo pipoca. Copie da quadrinha todas as palavras com a letra P. Então, vocês vão achar as palavras com a letra P e vai copiar aqui, ó, um em cada retângulo desse. O nome do Pequeno Pato é Pepino, Palhaço ou Palito? O Pato foi comprar paçoca, pipoca ou pastel? Aí é só fazer um X na resposta certa. Pepito encontrou a letra P fazendo o quê? Pudim, panqueco ou pipoca? Aí você marca a resposta certa. Copie trocando os desenhos por palavras. Então, ó, o, vocês vão pôr o o, vai escrever o nome do pato, depois vai escrever pegou a, escreve panela, de pipoca. Então, vocês vão escrever a frase aqui embaixo, trocando os desenhos por palavras. Leia a palavra esparadrapo, esparadrapo. Ó, duas formas de escrever a palavra esparadrapo. A segunda sílaba da palavra é pó, rá, pá, orá. Vocês vão marcar qual que é a segunda sílaba, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. A última sílaba é dra, pá, es, orá. Desembaralhe as sílabas e escreva a palavra de duas formas. Então, nós temos ru, to, pi, li. Vocês vão escrever ela toda maiúscula, igual tá aqui, e depois minúscula, igual está o esparadrapo, tá? A outra atividade é essa daqui, dos dias da semana, que a gente já viu uma tarefa essa semana dos dias da semana, né? Uma semana é formada por um grupo de sete dias. A contagem dos dias e seu agrupamento por semana, meses e ano é uma forma de contar o tempo. Os dias da semana são segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. O primeiro dia da semana é domingo. O último dia é sábado. De acordo com o texto, seus conhecimentos adquiridos, resolva as atividades a seguir. Uma semana tem quantos dias? Você vai marcar. Os dias da semana que não tem aula, quais que são? Sexta-feira e sábado, sábado e domingo ou sábado e segunda? Você também vai marcar. E aqui é outra atividade de ordenar por nomes. O que vocês vão fazer? Colocar esses nomes aqui em ordem alfabética. Vocês podem escrever aqui, eu acredito que não vai caber, vocês podem escrever no caderno mesmo. Faz a ordem alfabética no caderno. Começa com o A. Primeiro das meninas, depois dos meninos. Nós vamos fazer duas listas de ordem alfabética. Com o nome das meninas e com o nome dos meninos. Certinho? Então, fiquem todos com Deus. Muita saúde para vocês. E até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.